Minuto Meditação traz para esse momento a reflexão sobre como ter uma atitude madura. A atitude madura nos convida a ter 100% de responsabilidade sobre a nossa vida e tendo a confiança de resolver e escolher os melhores caminhos. Observe ainda quais são os frutos maduros que você já tem dentro do seu crescimento interior. Esses frutos maduros lhe dão suporte enquanto os frutos que ainda estão verdes precisam amadurecer. A atitude madura é o convite para esse momento. Tereza Cristina Ottoni, terapeuta holística, luz, paz, amor e alegria, hoje e sempre.